Escondi que está e pinti-la. E eu estudei, e eu aprendi a pensar, que se você quer um produto que é interessante, vamos ter zonas para a gente de papia. Então, eu não me sinto a pensar, me disse que eu sempre busco um ambasador que vai colocar a papia para nós. Nós podemos buscar um ambasador com um ambasador, um ambasador, um ambasador, um ambasador, etc. Sim, sim. Mas eu não só quero, eu tenho uma caixa, eu tenho um círculo aí. Eu começava a buscar um ambasador, sem pensar em nenhum ambasador. Não. Mas eu não quero. Mas é difícil de buscar um ambasador com um ambasador, mas eu não quero ter a papia para a gente. Se a papia é positiva, ele diz que eu gostava de fazer uma coisa. Ou eu gostava de fazer uma coisa, eu gostava de fazer uma coisa, eu gostava de fazer uma coisa, eu gostava de fazer uma coisa e as pessoas. E quando você pensa isso, se você gostava de fazer uma coisa assim, se você gostava, se você não pudesse entrar em um com um ambasador. O que é que ele está pro, a papia vai lançar o trem, ele está contra a papia vai lançar o trem Isso não está contra a comissão que grita lançar o trem, lançar o trem, lançar o trem Então, essa não é que a nossa papia vai lançar o trem, a comissão vai lançar o trem Então, aqui, depois de nossa papia, depois de quatro anos e algo, quase cinco anos Então, 2019, foi 2019 que nós, o que é que nós? O que é que pensa lançar o trem sem pensar em cima do trem Não, não, ele era figura Ele era a figura principal do trem, ele era a figura principal do trem Ele era o trem, 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 ele era o trem Então, ele era um êxito enorme, ele está fazendo o máximo de esforço para ajudar a venda de nossos produtos Então, ele era, é hobby, então responde a hobby positivo, Roba sua personaney como amassadora de nós Como perdoa o trem, chocolate ter sido había resisted кw. E parte juvenil E O que me avisava De isso que eu passo, por exemplo Quando eu sou de 200 mil Havia muito mais De 20 e pico anos De dois anos De uma grande premia Havia muito mais Outro E é muito mais que me monta Mais de 30 Que também a grande premia Pois é de ajuda E parte de Rejuvencimento E não só tem Quinta é a exigência Para as pessoas Que vêm de Palco Para ficar digno Que está cantando por mim Exigência É o que Porque eu me avisava O que eu me disse Eu me disse Carbom Botar Botar Uma pessoa Que nos ajusta O sistema E Mino que Para mudar o sistema